E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 197 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui da nossa série Platinum Edition. E galera, mano, deixa eu até checar o jogo aqui pra vocês, pra ver se tá... Cara, é muito estranho isso, cara. Opa, ó que volume, cara, tava desligado, eu deixei em 30 aqui. E galera, é muito estranho não ouvir o áudio do jogo e você gravar sem ouvir o áudio do jogo. E também, claro, galera, eu tô com o canal aí há quase 4 anos, cara, final do ano aí, faz 4 anos que eu tenho canal no YouTube. E sempre, cara, toda vida eu gravei com aquele fone e hoje eu estou sem o fone, galera, nossa, mano. Galera, eu vou dar uma passada aqui na fazenda, ó, aqui já terminou, beleza. Não vou nem... Bom, deixa o cara aí, vamos colocar o cara pra dirigir rota aqui. Galera, eu vou explicar o que aconteceu. Galera, eu não estou com o meu fone, tá? Eu não estou ouvindo nada do jogo, galera. Tipo, ah, eu vou buzinar alguma coisa assim aí no game. Eu não vou escutar absolutamente nada, não tô escutando nada do game. Por quê? O meu fone, galera, já há um ano de uso, ele pegou e apresentou defeito, né? Ele apresentou defeito, que foi o quê? No microfone. Ah, mas beleza, eu uso microfone condensador, então, né? Não tem sentido, não fez mal, né? Aí, pouco tempo atrás, vocês já sabem que eu estava reclamando que ele só estava funcionando um lado e tudo mais. Mas beleza, está funcionando um lado, vai de boa, né? Até que eu cheguei um belo dia pra gravar, né? E até por isso, galera, que não estava tendo vídeo no canal da série Plástico, porque, cara, estava muito estrela do PSK. Vai demorar demais pra chegar o meu novo headset. Claro, eu incomumentei um simplesinho só pra quebrar um galho. Então, vai demorar um pouquinho pra chegar. Tá, momento de tosse, né? Normal. Então, vai demorar um pouquinho pra chegar e deu, cara, não tem como eu deixar todo esse tempo a galera sem vídeo, né? Então, vamos lá. Mas daí você vai me perguntar, cara, e pra editar o vídeo? Como que você vai fazer? Galera, pra editar o vídeo eu tenho a caixinha de som, cara. Porque se eu ficar escutando com a caixinha de som e gravar pra vocês, mano, vai dar muito retorno. Vai dar muito retorno mesmo. Daí fica ruim pra caramba. Cara, vai lá, mano. Termina esse pouquinho aí. Falta bem pouquinho mesmo pra você terminar. Aí, ó. Já termino, já tiro você daqui e já era. Galera, eu vou estar mudando essa plantadeira. Galera, eu estava lendo todos os comentários aí. E, cara, muitos estão me pedindo pra mim voltar com cana de açúcar. Galera, calma, mano. Calma, velho. Tudo ao seu tempo, cara. E, galera, episódio 200. Sim, eu estou planejando aí fazer um especial, digamos assim, pro episódio 200 aqui dessa série. Vamos lá. Ah, não. Aqui já está plantando. Já acho que não vai atrapalhar nada. E, galera, eu falei lá se eu vendo ou não as lãs. E teve bastante gente que falou pra mim vender, que eu estou precisando de dinheiro. Opa, não é. Opa, calma aí. Aqui, ó. Sabia que eu tinha passado. Então, galera, vamos lá. Vamos vender. Porque daí eu vou comprar um outro mod que o inscrito me mandou. Que é de... Cara, é o armazém. O mesmo armazém que eu tenho lá para os fênus, eu vou ter para os paletes aqui. Nossa, galera, é muito ruim, mano. É que assim, galera, o... O fone, ele abafa. Ele abafa o que eu estou falando. Em caso, eu não escuto sons externos quando eu estou de fone. E agora que eu estou gravando sem o fone, cara, eu escuto tudo o eco da minha voz. Nossa, cara, é muito ruim, galera. Nossa, é estranho demais, cara. Vamos lá, acho que é só apertar X. Aí, ó, já está... Não sei aonde que eu usei... Ah, é verdade. Vou organizar a fábrica que eu usei paletes. Então, por isso que já estava aqui pré-configurado, já, digamos assim. Também teve bastante gente, cara. Deixa aí, né? Espera dar bastante animais aí para depois revender. Mas, galera, a gente está precisando de dinheiro, mano. Ah, deixa esse daí de recordação. Vamos levar só um só. Teve um aqui que não está completo, mas não dá nada, cara. Vamos indo lá. Eu acho que os caras coloquei todo mundo para trabalhar, então está de buenas. Galera, olha a velocidade que desce o meu dinheiro. Ah, aí também eu fiz o vídeo lá de... Parando de usar um bug, né? Galera, vamos ver se eu sei ir lá no porto sem usar o GPS. É verdade. Vamos lá sem usar o GPS, cara. De parando de utilizar um bug, né? Que eu peguei e abasteci os meus tratores, os meus maquinários que estavam sem combustível. Aí teve bastante gente que comentou, cara, aproveita esse embalo aí e abastece as plantadeiras, cara. Você sempre usa elas aí zeradas. Galera, não tem necessidade, cara. Plantadeiras eu deixo lá para o funcionário comprar. Até por isso que desce, desce a velocidade o meu dinheiro. Isso que não está todo mundo trabalhando, cara. Se tivesse todo mundo trabalhando aí sim, vocês iam ver. Cara, não é aqui, mano. Ah, não, é aqui sim. É aqui sim, hein. Só que lá, galera, vamos chegar aqui. Aqui você passa, você pula aqui. Não, errei. Não é aqui não, cara. Não, errei feio. Não é aqui, não é aqui. Aqui deve ser outro. Aqui é o porto, né? Mas não é. É enfiação que a gente tem aqui. Não, mas vamos sem GPS, galera. Nossa, hoje sem GPS, sem fone. Nossa, galera, não, é muito estranho, cara. Aí você vai perguntar, mano, por que você não usa o fone de ouvido do teu celular para coisar? Galera, esse meu monitor, esse meu monitor não, esse meu computador, quando eu montei ele, eu não ativei aqueles microfone e fone do painel frontal. E daí para mim colocar o fone lá atrás do painel, cara, é muito ruim, cara. Daí eu vou ficar beijando o monitor daí para alcançar o fone. Ah, verdade, cara, agora eu pensei em uma coisa. Eu posso comprar um extensor, né? Verdade, cara, um extensor, hein? E daí dá para mim usar o fone de ouvido por enquanto. Olha, é uma boa. Vamos lá, galera. Y, ele soltei. Eita, Maria. Mas beleza, agora é só esperar, né? Eu estava mosqueando naquele vídeo lá do... Que eu vendi a primeira vez. É só esperar, cara, olha ali, ó. Só esperar que ele já vai vendendo automaticamente. É uma beleza, né, cara? E vamos ver aqui em quanto que ele está pagando. Nossa, eu tenho que alimentar os animais, galera. Já está na hora aí já de eu alimentar esses animaisitos, cara. Calma aí. Bom, cara, eu não quero sair daqui. Mas vamos... Vamos só vir aqui onde a gente tem paletes novos, beleza? E vamos dar uma passada rápida aqui na fazenda. Ah, teve gente que falou que você não é preso se você cortar o pau-brasil. Cara, eu acho que preso você não é, mas você paga a multa, não é? Porque, cara, aqui... Pelo menos aqui em Curitiba, galera. Se você tem um terreno... No caso, não sei se vocês moram aí, mas... Vamos dar um exemplo aqui em Curitiba. Se você tem um terreno aí e tem um pinheiro... Pinheiro, normal. Pinheiro dentro do teu terreno. Você não pode cortar. A não ser que você tenha lá, ó... Esse pinheiro aqui. No caso, você vai na prefeitura e prove, ó... Esse pinheiro está podre. Está em risco de cair em cima da minha casa ou em cima da casa de vizinhos. Aí a prefeitura vai lá e corta. Diferente. Você não pode cortar, cara. Então eu imaginei a mesma coisa, cara. Se o pinheiro já é um negócio que não pode cortar, imagina o pau-brasil ainda. Você está aí louco. Mas beleza, vamos aqui. Continuar rapidão. Plantando, plantando. Acho que era isso, cara. Tudo certinho. Aqui eu falei que não ia plantar, né? Também aqui. Mas eu acabei plantando. Opa, nossa! Olha que mancado, ó. Isso que eu não queria, ó. 152 mil de venda de lã. Eu não queria que isso acontecesse, cara. Que ela parasse de vender a lã. Mas não dá nada. Ah, é verdade, cara. Está em grande procura. O preço não diminui. Só que era mais legal que tivesse um valorzinho redondo. Agora sim, galera. Agora eu não vou mais vender lã. Porque também teve escrito que comentou... Eu não sei, cara. Eu vou fazer esse teste aí qualquer dia. Falou o seguinte, cara. Se está tendo uma grande procura e você não vende, na próxima grande procura vai vir mais caro ainda. Só que, galera, sempre vem nessa faixa aqui de 8 mil, 9 mil. Então, né? Sei lá, cara. Por isso que eu optei também em vender. Por dois motivos. A gente está precisando de dinheiro e que a maioria lá comentou. Para mim está vendendo. Deixa eu já até abrir aqui na aba. Cadê? Aqui, ó. O valor é vendido. 217 mil por enquanto. Galera, rende demais, cara. Nossa. Se... Quem me pergunta aí, cara, qual animal, assim, disparado você recomenda criar? Ovelha. Galera, sem dúvida é a ovelha. Mano, a ovelha não te dá trabalho, cara. Você só vai lá, dá grama para ela. Olha lá. Mais 100 mil, não é fácil, cara. 250 e pouquinhos mil. Olha lá, 258 mil ganho de lã. Galera, eu não me alembro, mano. Mas quem se alembra aí, galera? Comenta quanto que eu gastei em ovelhas. Vou pular, acho que uns 2, 3 dias aqui do game. Depois que eu comprei aquele tanto de ovelhas lá, mano. Acho que eu gastei um milhão, né? Cara, quase 300 mil já recuperei em dois dias. Galera, sem dúvida, ovelha é o melhor animal para você se comprar. Galera, mais uma coisa... Olha, dois coisas do comentário aí, ó. Teve inscrito que comentou, cara, fala e deixa o teu celular com os comentários e você vai lendo o comentário no episódio e respondendo. Galera, ficaria legal isso? Caso eu respondesse nos comentários em vídeo? Não sei se ficaria legal, cara. Mas, tá, beleza. Esse era um comentário que era para mim fazer isso. E o outro, galera, era sobre os mods. Digamos assim, vai ter muita gente que vai comentar. Mano, onde que eu baixo esse caminhão? Cadê o link desse caminhão? Um caminhão muito massa. Essa plataforma também. Galera, é só ir nos episódios mais antigos e achar lá o link para o download. Vai estar lá. Eu comprando esse caminhão, o link para o download dele vai estar na descrição daquele vídeo. E, galera, de cada 10 comentários, sempre tem um lá. Cadê o link para o download desse mapa? Galera, esse mapa não é mod. É uma DLC, galera. DLC Platinum Edition. Beleza? Mas, então, é isso aí, galera. Vendendo a lã aí e comentando um pouco por que não teve vídeo. Porque, galera, é muito estranho gravar assim, galera. Muito estranho mesmo, cara. Até, desculpa se a minha voz estiver diferente ou alguma coisa no áudio aí. Sei lá, mano. É que é muito estranho, galera. Tipo, ó, se eu tampar os ouvidos, não. Mas, mesmo assim, fica zoado, cara. Então, e, cara, outro tipo de jogos, né, cara? Que é essencial você ouvir o áudio. Aqui o Farm Simulator... Dá, mano. Farm Simulator você não precisa se preocupar com outras coisas. Mas, em outros jogos, precisa ter áudio. É bem melhor. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Teria, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto